Usa a representação gráfica para resolver o problema que se segue. A Ana e o Bruno trabalharam como empregados domésticos no passado fim de semana. Juntos, ganharam 50 euros. A Ana ganhou mais 10 euros do que o Bruno. Quanto ganhou cada um deles? Vamos definir algumas variáveis. Assumamos que A é igual a dinheiro ganho pela Ana. Dinheiro ganho pela Ana. E B é igual a dinheiro ganho pelo Bruno. Dinheiro ganho pelo Bruno. Depois, dizem-nos qual é a relação entre os dois ganhos. Começam por dizer que juntos ganharam 50 euros. Podemos transformar esta afirmação matematicamente. Juntos significa a soma dos dois ganhos. Portanto, A mais B é igual a 50 euros. Os ganhos da Ana mais os ganhos do Bruno totalizaram 50 euros. Depois, dizem-nos que a Ana ganhou mais 10 euros do que o Bruno. Podemos traduzir isto em Ana é igual a... O dinheiro ganho pela Ana é igual ao dinheiro ganho pelo Bruno mais 10. A Ana ganhou mais 10 euros do que o Bruno. Temos um sistema de duas equações com duas incógnitas. Depois, perguntam-nos quanto ganhou cada um. Quanto ganhou cada um deles. E querem que resolvamos isto graficamente. Há várias formas de o fazer, mas vamos fazer o que nos pedem. Vou desenhar aqui uns eixos. Vou fazer apenas o primeiro quadrante, uma vez que estamos a falar de ganhos. E nenhum dos ganhos pode ser negativo. Vou definir o eixo vertical como os ganhos da Ana. É o eixo dos ganhos da Ana. E o eixo horizontal será o eixo do Bruno. O eixo dos ganhos do Bruno. Agora, vou representar graficamente cada uma destas equações. Para tal, vou pegar na primeira equação e pô-la na forma equivalente à da equação reduzida da reta. Pode parecer-vos um pouco estranha, mas é a forma da equação reduzida da reta. Antes de mais, vou reescrevê-la. Temos A mais B igual a 50. Podemos subtrair B a ambos os lados. Subtraímos B a ambos os lados. E dá A é igual a menos B mais 50. Se virmos esta equação desta forma, quando B é igual a zero, A será igual a 50. Já sabemos qual é o ponto de interseção no eixo dos A's, ou seja, a ordenada na origem. Vou marcar este eixo. 10, 20, 30, 40 e 50. Se o Bruno tivesse ganho de zero euros, a Ana teria de ter ganho 50, com base na primeira equação. Portanto, já sabemos que este ponto pertence à reta. E também sabemos que o declive é menos 1. B é a variável independente, de acordo com a forma como escrevi aqui, e o coeficiente é menos 1. Outra forma de ver isto é a seguinte. Se A for zero, B terá de ser 50. Se a Ana não tiver ganho de dinheiro nenhum, o Bruno terá de ter ganho 50 euros. Tiramos esta informação desta equação aqui em cima. Se a Ana não tivesse ganho nada, o Bruno teria de ter ganho 50 euros. Portanto, 10, 20, 30, 40, 50. Estas são as duas situações. Todos os pontos entre estes dois satisfazem a primeira equação. Vou ligar os pontos. Fica mais ou menos assim. Isto é devido a esta primeira equação, devido ao facto de, juntos, terem ganho 50 euros. Agora, vamos debruçar-nos sobre a segunda. A Ana ganhou mais 10 euros do que o Bruno. Esta equação aqui. Esta já está na forma de equação reduzida da reta. Se o Bruno tiver ganho de 0 euros, a Ana terá de ter ganho 10. É essa a ordenada na origem, aqui. Podíamos continuar a fazer isto. O declive é sempre 1. Se o Bruno ganhar 10 euros, a Ana ganhará 20. Se o Bruno ganhar 20 euros, a Ana ganhará 30. Podíamos continuar, mas isto já nos dá o sentido da reta. Além disso, já passa pelo ponto de interseção. Depois de termos representado graficamente as duas equações, a olho nu, juntos ganharam 50 euros. Esta é a equação magenta. A Ana ganhou mais 10 euros do que o Bruno. É a equação verde. Parece que o ponto de interseção é aquele que nos diz que o Bruno ganhou 20 euros. Deixem-me escrever os valores. 10, 20, 30, 40, 50. Este é o ponto que nos indica que o Bruno ganhou 20 euros. E a Ana, 10, 20, 30. E a Ana ganhou 30 euros. A olho nu, parece que A é 30 e B é 20. Vamos confirmar a ver se estes valores ganhos pela Ana e pelo Bruno satisfazem, de facto, ambas as equações. A primeira equação diz-nos que o valor ganho pela Ana, somado ao valor ganho pelo Bruno, tem de prefazer 50 euros. 30 mais 20 é, de facto, 50. Satisfaz a primeira equação. A segunda equação diz-nos que a Ana ganhou mais 10 euros do que o Bruno. Ana é igual a Bruno mais 10. Vejamos, a Ana ganhou, de facto, mais 10 euros do que o Bruno. Também satisfaz a segunda equação. Como só temos duas equações e este resultado satisfaz ambas, é essa a solução. A Ana ganhou 30 euros e o Bruno, 20.